Nessa rua, nessa rua mora alguém Que um dia me deixou na solidão Desde esse dia que a saudade fez a sua moradia no meu coração Quem sabe se esse alguém não sabe Que eu sinto esta grande dor Quem sabe até se esse alguém não está pensando Que estou gostando de outro amor Nessa rua, nessa rua mora alguém Que um dia me deixou na solidão Desde esse dia que a saudade fez a sua moradia no meu coração Nessa rua, nessa rua mora alguém Que um dia me deixou na solidão Desde esse dia que a saudade fez a sua moradia no meu coração Quem sabe se esse alguém soubesse Que nele é que eu penso em vão Quem sabe até se esse alguém não gostaria Tanto alegria no meu coração Nessa rua, nessa rua mora alguém Que um dia me deixou na solidão Desde esse dia que a saudade fez a sua moradia no meu coração Nessa rua, nessa rua, nessa rua mora alguém Que um dia me deixou na solidão Desde esse dia que a saudade fez a sua moradia no meu coração Que um dia me deixou na solidão 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 A CIDADE NO BRASIL